11 horas 58 minutos, já estamos de volta com o programa agora, o programa da comunidade para trazer informações sobre o protesto dos professores das redes estadual e municipal aqui na capital amazonense, que começou hoje pela manhã e o nosso repórter Fred Rocha acompanhou a movimentação nas escolas prejudicadas com a paralisação e também todo o manifesto na zona centro-sul da capital. 11 horas 58, Fred Rocha na tela, olá Fred. Olá Amaral, olha aqui na escola estadual Solo de Lucena, salas vazias e alunos sem aula. Os alunos chegaram bem cedinho para estudar, mas alguns foram surpreendidos com a manifestação dos professores aí que reivindicam por melhores salários. Nós vamos conversar agora com alguns alunos que chegaram hoje bem cedinho para estudar, mas não teve aula. Você sabia que não haveria aula hoje? Alguns professores informaram que não viriam por conta da paralisação, mas nós viemos para verificar se teria aula mesmo porque nem todos confirmaram. Que não haveria aula? É, que não haveria aula. E agora nós fomos liberados cedo porque não veio quase nenhum professor. E agora? Volta para casa ou vai para a arena? Volta para casa, né? Alguns alunos estão indo para a arena, né? Para também ajudar os professores. Para ajudar na paralisação. A maioria dos alunos apoia a paralisação dos professores por conta das condições, né? Mas no nosso caso não tem nem muito o que fazer. Vocês também foram surpreendidos aí com a falta de aula? A gente é da mesma sala. Aí a gente chegou lá e tinha professor que não tinha dito nada, se ia ou não, e chegou lá e não foi. Vocês não sabiam da confirmação se haveria ou não a aula no caso? Não de todos os professores. Muito obrigado. Olha, alguns alunos estão saindo daqui da Escola Estadual Solo de Lucena e estão indo para a arena. A Escola Estadual Solo de Lucena fica aqui na Avenida Constantino Nery. A arena, né, mais alguns metros para frente e vão aí apoiar esta paralisação dos professores. Aqui na frente da Arena da Amazônia, mais de mil professores reivindicam com cartazes e até carro de som lá no fim. Agora nós vamos entrevistar aqui a Elma Sampaio, que é membro da diretoria da ASPROM. Elma, quais são as principais reivindicações que vocês estão fazendo? Bom dia a toda a sociedade em geral. Bem, as principais reivindicações que nós estamos fazendo são 20% de reajuste. Isso para a SEDUC, para o Estado. Seria 20% de reajuste sem atraso e sem parcelamento. Hoje é o pagamento da SEDUC e nós já estamos recebendo sem nenhum reajuste. Nós temos também como reivindicação a convocação imediata dos professores do concurso de 2014, sendo que os alunos estão sendo totalmente prejudicados, porque falta professores de todas as disciplinas em diversas escolas da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Nós também queremos plano de saúde, nós não podemos mais esperar pelo plano de saúde. Nós queremos auxílio alimentação no segundo turno, isenção dos 6% do auxílio transporte. Queremos a implementação da lei de redução de número de alunos por sala de aula. Queremos o HTP 33% conforme a lei 11.738, que não está sendo cumprida. E tantas outras pautas. Direção, eleição para diretor, já. E tantas outras pautas, são 14 itens. Existe a possibilidade de uma greve? Olha, os professores pedem greve. Existe essa possibilidade, sim. Se o governador não nos atender, os professores, infelizmente, não conseguem mais esperar, não conseguem mais conviver com tanto de respeito e tanta intransigência com essa categoria tão importante para a sociedade. Muito obrigado pelas suas informações. E olha, pelo menos 200 escolas, dentre municipais e estaduais, aderiram a esta paralisação, que vai até amanhã. Pela falta de aula, cerca de 500 mil alunos ficaram sem aula hoje de manhã. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. A gente observa a caminhada dos professores. É bom lembrar que este é um ato nacional. Manaus aderiu. Pelo menos, professores dessas tantas escolas estaduais e municipais decidiram abrir mão hoje do dia de trabalho para ir às ruas em um direito constitucional. requerer aquilo que eles acreditam serem melhorias para a categoria, como, por exemplo, o reajuste salarial de 20%. É muito justa a reivindicação do professor, principalmente quando o governo federal coloca no seu slogan, na propaganda nacional, o Brasil inteiro vê pátria educadora. A pátria educadora só pode ser construída por meio de melhorias salariais para os professores, por meio de incentivo direto. Sabe o que é incentivo direto? É recurso. Recurso para estados e municípios. Observe bem isso. Recurso para estados e municípios investirem na educação. E esses recursos não vêm. A realidade é essa. A realidade é essa. Não é o caso do estado do Amazonas. Não é o caso da cidade de Manaus. Mas tem município no interior que o prefeito está fazendo malabarismo mesmo. Está tendo que fazer mágica. E eu estou falando da parte política e econômica do negócio. Está tendo que fazer mágica para manter professor na escola lecionando. É complicado a situação. Então, existe um reparto federal chamado Fundeb, Fundo da Educação Básica, que é mantido pelo governo federal e que deve principalmente atender as prefeituras do interior. E que para muitas prefeituras o Fundeb ainda não chegou. Essa é que é a grande realidade. Nós estamos falando de uma pátria educadora cujo educador está na rua, cobrando melhoria salarial. No caso do município, por exemplo, a nova secretária, Kátia Schweikart, já está tendo que se virar. Porque isso não é uma herança da administração passada. Isso é uma herança de, pelo menos, nos últimos 30 anos. A situação salarial hoje do professor, a defasagem salarial que esse profissional da educação vive é uma herança maldita, mas que não pode ser empurrada para frente com a barriga. É por isso que tanto o governo do estado quanto a prefeitura precisam tomar as rédeas e negociar com a categoria. Mostrar aquilo que pode ser feito, a viabilidade que pode ser dada a essas reivindicações que a gente considera serem legítimas. Amaral, a nossa política nacional de educação, ela é com certeza absoluta, extremamente atrasada. E eu posso dizer isso como cidadã, como cidadã brasileira e como cidadã amazonense. Então, a gente verifica aí um protesto legítimo, justo e claro. Nós estamos de acordo, eu estou pelo menos de acordo que o salário do professor é extremamente pequeno. O salário do professor precisa ser reajustado para que ele tenha gosto para estudar e principalmente para seguir a profissão. A gente sabe que muita profissão é feita por amor e a gente sabe que o professor, para ele ser professor, ele tem que amar a profissão dele. Só que só o amor não enche barriga, infelizmente. Só amar a profissão não vai trazer sustento e não vai trazer dignidade para dentro das casas, para dentro das famílias desses professores. Eu vi ali um dos cartazes do protesto que dizia assim, salas lotadas não educam. Outro problema, porque os professores têm responsabilidade na educação do aluno. É muito fácil nós, quem é mãe, quem é pai, aí chegar e dizer, mas o professor tem que educar também, o professor está ali na sala de aula. Nós sabemos sim que a educação doméstica é uma educação e aquela educação que o professor está ali tentando ensinar aquele aluno a ter dignidade, a ter educação e principalmente tentando ensiná-lo a seguir a vida e viver nesse mercado de trabalho, também é uma obrigatoriedade do professor. Ele está ali fazendo esse papel também. Só que para ele cumprir esse papel com decência e com dignidade, ele precisa receber mais. Então, aqui eu manifesto só com relação a esse salário, salário que não é grande, um salário que é baixo, um salário que precisa sim ser reajustado, principalmente de acordo com a atual situação financeira do nosso Brasil. Amaral. Muito bem, são 12h06, é importante a gente lembrar que essa manifestação que começou aqui, em frente à Arena Amadeu Teixeira, saiu em passeata rumo à Prefeitura de Manaus, onde se concentram nesse momento os professores fazendo essa parte importante da democracia, cobrando melhoria salarial. Agora, uma coisa é bom a gente deixar muito claro, não tem condições hoje de ambas as máquinas públicas, tanto de Manaus quanto do governo do Estado, manter de cara um reajuste de 20%. Não tem como fazer isso, não está dentro do orçamento, não tem como fazer. Mas o que já existe, e isso é importante a gente falar, já existe uma conversa, entendeu? Já existe um diálogo, já existe uma política sendo realizada pelo governo do Estado para implementar esse reajuste gradativo, e isso não pode ser deixado para trás. Esse implemento de reajuste gradativo precisa ser cumprido, e é isso que eu acredito que os professores querem de imediato, é o reconhecimento pelo trabalho realizado nas salas de aula. Aliás, tem muita gente que acredita, eu sou um daqueles que acredita, que o professor é a profissão do futuro, é aquele que tem que ganhar mais, é ele. Não existe médico se não tiver professor, não existe advogado se não tiver professor, não existe jornalista se não tiver professor, é a matriz de todas as profissões, e precisa ser reconhecido como tal. São 12h08, o que é que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento? Tudo bem? Você liga, participa, denuncia o programa da comunidade, está sempre ao vivo aqui, direto dos estúdios da TV em Tempo, e nesse momento nós vamos trazer informações na tela do Agora, destaque de polícia, um latrocínio registrado, lamentavelmente, na zona centro-sul da capital, no Eldorado, e a repórter Laila Pereira tem os detalhes na tela do Agora. O latrocínio aconteceu às 3h30 da tarde desta quarta-feira. Segundo a polícia, dois homens assaltaram uma residência, tentaram roubar um carro, mas como era automático, eles não conseguiram levar. Os assaltantes correram aqui para a Praça do Eldorado. A vítima, identificada como Márcio Adriano Marques, estava entrando no veículo nesse momento. Os bandidos abordaram a vítima que teria reagido. Ele levou um tiro nas costas. Os assaltantes já seriam conhecidos aqui na área. Eu acho que é a mesma pessoa, porque outras pessoas que viram sendo assaltadas, acho que é a mesma pessoa, entendeu? E olharam ele aqui na praça correndo. A polícia investiga-se no local a câmeras de segurança que podem contribuir nas investigações. O caso vai ser apurado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Muito bem. Obrigado, obrigado, Laila, pelas informações. São 12h09, é mais um caso de latrocínio. Ontem nós recebemos uma ligação de um telespectador lá do Tancredo Neves. E ele falava exatamente sobre isso, da rapidez que esses assaltantes levam o carro da pessoa, desmancham e que há uma necessidade de investigação rápida para recuperar esses veículos. Não menos a gente tem aqui uma situação parecida, mas que bom que encontraram o carro da vítima. Lamentável é que a vida se perdeu, porque foi reagir, né? Reagiu ao assalto. Esse é o veículo, diretor? Foi encontrado nessa área aqui, né? E olha, é interessante a gente falar, porque esse é um dos veículos preferidos, preferidos desses bandidos. Que são picapes de luxo, em grande parte enviadas para o interior do estado com placas frias. Essa picape foi encontrada na comunidade América do Sul, na rua Ipiranga, pelos investigadores da Polícia Civil. E foi levada para a seccional leste, que fica ali na Avenida Grande Circular. O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Marcelo Asmar. Marau, a gente traz aí essa notícia rapidinho. Deixa eu só fazer um comentário aqui rápido, rapidamente. Que houve aí essa discussão de que ele teria reagido. O diretor falou aqui com a gente um pouquinho antes. E de acordo com as características que a Laila trouxe para a gente, que ele levou um tiro nas costas. Eu acho difícil que ele tenha reagido realmente. Eu tenho a impressão que ele deve ter se apavorado. E infelizmente os bandidos que estão lá para matar e mais para matar do que para morrer, acabaram alvejando a vítima que morreu na hora. 3 horas e 30 minutos acabou-se a vida dele, porque ele deve ter ficado nervoso sim, porque foi perto de surpresa e acabou nessa reação. 12 e 11, a gente traz aí essa notícia que aconteceu lá no Eldorado, para trazer um outro destaque aqui para você que está aí do outro lado. Não só o Eldorado é vítima aí de assaltos e vítima de ações criminosas, como a testemunha disse ali, uma das moradoras de lá, daquela área ali, que diz que são comuns os assaltos naquela região, como outros bairros da capital também. E principalmente as áreas comerciais. As áreas comerciais de vários bairros aí da nossa cidade passam a ser alvo de assaltantes. Manoa e Alvorada são os bairros com a maior frequência de roubos. A gente vai ver agora, aqui na tela. Quem mora nessa área precisou mudar a rotina. Muita violência ainda, olha. É? Muita violência. Os assaltos a comércios no Alvorada preocupam quem tem loja por aqui. Não fico conversando na porta, porque às vezes está conversando na porta o cara vem, dia desse, para tomar o celular de uma menina, frente de casa. Era o quê? Oito horas da noite. São registrados em média cinco assaltos por semana. O mesmo acontece no Manoa, zona norte da capital. Não tem trabalho, né? Aí os jovens ficam vulneráveis, sem opção, né? E aí, aqui mesmo, a gente já teve tentativa várias vezes de tentar entrar aqui, né? Só que aí sempre nunca fica sem ninguém, sempre tem uma pessoa. Os comerciantes reclamam da falta de policiamento nessas áreas. O comércio cresceu rápido e despertou a atenção de criminosos. Nem drogarias escaparam. Algumas precisaram fechar as portas. A polícia vai reforçar o policiamento no Manoa. Já no Alvorada, cem policiais se revezam nas ruas. Nós temos um empregado, o principal deles é a questão das nossas motocicletas, que é uma forma mais rápida de atender a solicitação, tendo em vista que, de fato, as nossas demandas estão grandes. No Alvorada, denúncias podem ser feitas pelo telefone 98842 1589. A gente vê aí essa reportagem com pesar, né? A gente traz aí pra você essa notícia, porque não é a primeira vez que nós contamos essa história pra você aqui, principalmente com relação a mercadinhos. Lembra que a gente várias vezes aqui já mostrou a situação de proprietários de mercadinhos que se gradeiam. Eles ficam presos do lado de dentro do comércio, enquanto que os bandidos ficam do lado de fora ameaçando e fazendo aí o que eles querem e bem entendem. Aqui a gente traz assaltos comuns que acontecem em áreas comerciais, principalmente no Manoel Alvorada, mas não são só em pontos comerciais, não. A gente já viu assaltos em consultórios, consultórios dentários, consultórios médicos, que não tem, não tem mirar. Eles atiram pra todos os lados, assaltantes fazem isso, atiram pra todos os lados. Todos, qualquer um pode ser vítima de assaltos, principalmente aquele que passa uma vida trabalhando pra fazer o seu negócio, pra ser profissional autônomo, porque não é fácil, não é fácil ser profissional autônomo e chega um ladrão lá e destrói os sonhos e rouba o faturamento, rouba o dinheiro que se ganha honestamente. É uma tristeza, a gente espera francamente que também essa vertente da criminalidade seja combatida com muita eficiência e muita eficácia. Viu, Amaral? Pois é, não há novidade nisso aqui, né, Marcelo Asmar? É claro que se há uma área comercial de grande circulação de pessoas, de grande circulação de dinheiro, vai ter criminoso de olho. Então é necessário que haja uma intensificação do trabalho da polícia nessas áreas, assim como nós temos em operações destinadas ao Centro Comercial de Manaus. Então temos áreas aqui no Manoa, por exemplo, essa área aqui que é a Rua do Comércio ali do Manoa, que precisa, a gente vê aqui as imagens, não vê uma viatura. E aqui pertinho tem o 18º Distrito Integrado de Polícia. Anda mais um pouco, tem o 15º Distrito Integrado de Polícia. É cercado, é uma área cercada, tem o 20º, tem o 26º, então é uma área que tem a atuação da polícia. O que acontece é que precisa intensificar. É necessário uma operação? Então o que se faça? É necessário um trabalho de investigação que se tenha. O que a gente está cobrando aqui, em nome do comerciante, do pequeno comerciante que se estabelece nessas áreas comerciais, é que se tenha o policiamento. A gente sabe que a presença de uma viatura aqui, por exemplo, vai inibir a ação do bandido. Que nessas áreas não age de maneira coordenada. Não age. É o bandido aventureiro que geralmente chega numa motocicleta, para ali, não vê que tem uma viatura, rapidamente entra numa farmácia, leva a renda. Rapidamente entra numa padaria, leva a renda. E isso está acontecendo muito no Manoa e no Alvorada. São 12h16. Vem aí, Marcia Lasmar, mudando de assunto, trazendo o recado, dica especial para você de casa. Fique atento. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorróidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme alivia as dores, a sensação de peso e cansaço das pernas. Vejam como o Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não se esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorróidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça a Varicel. Não troque de produto, hein? Troque de farmácia. Você encontra a Varicel em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Muito bem, 12h17 em instantes. A gente volta com muito mais informação para você. Até já.